É cópia de Minecraft? Ou é uma evolução de Minecraft? Ou é uma cópia descarada que evolui? Bom, eu não sei. Hoje nós vamos jogar esse jogo aqui, que todo mundo fala que é a melhor cópia de Minecraft e outras falam que é a melhor evolução de Minecraft. Eu não sei se é um, eu não sei se é outro, e a gente vai descobrir isso aqui juntos e no final do vídeo a gente vai chegar à conclusão. Será que isso aqui é uma cópia mal feita, bem feita ou será que é uma evolução? Não se esqueça, deixa o seu like aqui embaixo e vem comigo e se inscreve aqui no canal, porque todo dia as novas 18 tem vídeo aqui pra você. Falando tudo de Minecraft e de vez em quando trazendo umas coisas malucas aqui. Vamos começar com essa belezinha e como vocês já estão vendo aí, nós temos que colocar nosso nome. O jogo é inglês, então é a cópia mais ou menos, né? Que Minecraft pelo menos tem um tanto de língua. Mas vou colocar aqui, ó, Jill. Beleza, Jill é o nome que todo mundo já usou, né? Aí sim fica difícil, olha lá, Jill quase, Jill quase. Beleza, é o bom de ter esse nome que ninguém usa. Maravilha, vamos fazer login ali. E basicamente eu vou explicar rapidinho aqui pra vocês o que é esse jogo, tá? Ele é um MMO, tá? É um RPG. MMO é um jogo massivo de jogadores online, tá? Basicamente é o seguinte, tem um tanto de gente aí jogando, competindo entre si, fazendo as quests e tudo mais. E dá pra ver aqui, cara, olha só que doideiro isso aqui. Dá pra ver aqui que tem realmente ali uns gráficos mais antigos, assim. A coisa meio blocada. E vamos lá, ó. Vamos começar aqui selecionando a nossa classe. Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. O que que é? Por que não é o Tomb Raider? O que é que eles queriam colocar, mas ficaram com medo aí. Boomerang. Boomerang. Esse aqui deve ser até funkeiro, né? Vai e volta. Gunslinger, Candy Barbarian e Knight. Knight. O Cavaleiro. Beleza, nós vamos pegar o que? É lógico que é... O Candy Barbarian. Não, eu não quero um cara. Não, eu não quero um cara. Eu vou pegar o cara do Boomerang, porque a gente bate e volta. Vamos lá, beleza. Vamos apertar aqui. Maravilha. Já começamos e assim anda. Olha, cara, os gráficos do jogo... Beleza. Já eu tô atirando o que? Uh, o Boomerang. Beleza. Tá, então aqueles ali são os bobs. Toma, o que é que é um bicho esquisito, cara? Sai fora! Sai fora! Sai fora! O que é isso? O que é isso? O que é isso, Francisco? Como é que pega isso? Ué, mas... Uh, já usou o comando. Tá, beleza. Vou tacar ali. Vou tacar ali. Beleza. Pegamos... E agora? Ah, é. É pega. É porque é negócio. É ou não é, né? Então, perto do E aqui. O que é isso aqui? Ah, vai me dar força e velocidade. Beleza. Vamos colocar. Tá, tá. Tá. Pera aí. Pressing B. M2. O que é M2? A M2... Nossa Senhora, não entendi. M2... Tá, e agora? Como é que eu mudo? Ah, beleza. Beleza. Tô apertando F5 aqui no Unicone F já. Tô apertando F5. Tô de parabéns. O que é isso aqui? Foi equipado... Ah, entendi, ó. Ó, esse aqui é melhor, hein? Esse aqui dá menos 5, ó. O que eu tô usando é melhor. Será que muda a nossa... Então, uau, é a nossa cara, cara. Basicamente, me acerte. Olha só a água. Esse aqui... O que é isso? O que é isso? Essa cara não é embaixo do nada, cara. O que é isso? Eu consigo dar um tanto de pulinho. Que bonitinho esses pulinhos aqui. Eu consigo voar? Ah, eu consigo dar aquele pulinho na água. Beleza. Nossa, quase que o Jill morre. Não! Nossa! Sai fora! Ah, feia! Aqui, nunca enfrentei nenhuma dificuldade em matar esse mob. Na verdade, era pura. Uh, já ganhamos mais uma coisa, hein? Até que... Não. Dano físico e mais vida. Maravilha. Olha, inclusive, aqui tem mais coisa, ó. Aqui, tem o que diz aqui? Modo construção. Não, não quero construir. Tô cansado de construir. Inventórios, módulos e... E mais nada. Beleza. Aqui embaixo tem vida, tem esse shift e tem o M2. M2, na verdade, é o botão direito do mouse e H é o hub. Beleza. Vou mandar o H aqui. Uh, nossa, hein? High level, hein? O espaço pula, galera. High level. Obrigado, né? Por ter me contado isso agora. Meu Deus do céu, Johnny. Vai. Vamos dar o nome pra esse cara aqui. É o Jorge. Vai, meu filho. Vai, Jorge. Nossa Senhora. É. Até que esse jogo é interessante. Já tá mais animado que Minecraft. Pelo menos pra mim. Nós estamos ali no nível 2. Por quê? Porque Minecraft já joga há 25 anos. Então, pera aí. Ó, ó, ó. Isso aqui, ó. Me dá mais velocidade de ataque. O que a gente precisa? A gente precisa ser lento, mas ter vida. A gente precisa sobreviver na vida. O importante na vida é começar sobrevivendo. Depois a gente vai evoluindo. Toma. Toma. Nossa, ele é feio. Sai fora, né? Já tô se sentando. Uh! A forrada. Sai fora. Sai fora, Johnny. Sai fora. Sai fora, apertamos. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Nossa Senhora. Obrigado, 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 obrigado. É, galera. Os gráficos... Tá, a gente sabe. Minecraft é muito mais bonito que esse aqui, né? Pelo menos com shaders. Mas eu achei fofinho esses gráficos bonitinhos. Só que bonitinhos. Que lindo. Vai, esqueli. Eu matei. Foi sem querer, galera. Eu matei, esqueli. Será que tem como pegar essas flores aqui? Será que tem como pegar essas flores? Eu acho que não. Vambora. Vambora. Tá mudando de entrada no portal ali. Beleza, hein? Tamo aqui na segunda fase. Na segunda fase. Matamos de novo o bichinho, velho. Tadinho. Tá. Olha só. Tem esse bichinho aqui que é o que? Esse aqui. Você encontrou um Too Strong? Essa é a pior ameaça que nós temos. If you're going to try and stop them. Se você vai tentar pará-los. Ah, eu não li, mas eu vou ter que aprender a construir. Oh, Jesus. Eu não queria construir. Pode matar. Pode matar. Tá. Ah, tá. Isso aqui vai ser minha casa. Beleza. Tab. O botão direito. Tá. E agora... Não, peraí. É mais fácil de você sentir, né? Tá. Não estou entendendo nada. Beleza. Vai ter que apertar. Ah, entendi. 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 Nossa, mas ficou horrível isso aqui que eu fiz, né? O jogo não me avisou o que eu teria que fazer? Five ore. Ah, five ore. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Então a gente aprendeu ali que a gente pode destruir uma casa. Isso é meio bizarro, né? Sai um raio que eu pego o bloco. Beleza, né? E aqui a gente já tem minério. Tá copiando. Uh, eu consigo usar esse raiozinho pra quebrar todos os blocos. Ah, todos os blocos aqui dentro, né? Eu posso matar esse bichinho aqui? Uma cabra. Não, estou no modo construção. Beleza, ó. Vamos vir aqui. Uh, rapaz. Já pegamos o minerinho. Que minerinho é esse? O minerinho é utilizado pra fazer outras coisas. Vamos apertar e segurar aqui pra gente pegá-los. E, ó. Ó, olha só. Olha que coincidência. A gente tem o bicho mais odiado e inútil de todo o tempo no Minecraft aqui também nesse jogo. Que é o quê? O bichinho preto ali, que é o mocego, né? O mocego é um bichinho muito maravilhoso. Vem cá, mocego. Vem cá. Mocego. Vem cá. Quero te matar. Como é que sai desse modo pra eu te matar, mocego? Eu não aguento, mocego. Eu quero te matar, mocego. Pronto. Sai do modo. Não sai do modo. Não me deixa sair do modo. Não posso matar o mocego. Esse jogo não me dá liberdade do Minecraft, hein? Isso aí eu já achei ruim. Olha. Ah, é. Beleza. Beleza. Agora dá. Agora dá. Aê! Matar o mocego. Vamos matar o mocego. Vamos lá. A gente tem que... Eu não entendi. Beleza. A gente pegou os minérios. A gente não sabe pra quem ainda. Porque o jogo ainda não mostrou. Tá cheio de mocego que a gente tá matando. Que a gente odeia o mocego. O mocego é um animal que aqui no jogo a gente não gosta muito. Porque não serve pra nada assim. Como no outro Minecraft. Nem pra ganhar XP. E agora eu tenho que matar você. É isso? Uh! É isso mesmo. Ué, mas foi fácil assim? Agora eu tenho bomba, rapaziada. O negócio aqui é bomba. Beleza. Uhum. Tá. Mas... Ah, tá. Beleza. Agora eu tenho que ir aqui. Aqui é o que? Uma crafting table. Nossa, olha. Olha a crafting table, cara. Olha essa crafting table aqui. Que delícia. Ela é 3D. Tá. Craft. Tá, olha. Com o minério a gente vai conseguir craftar isso aqui. Isso aqui tá craftando. Tá, eu já apertei. Uh, beleza. Beleza, ó. Se eu colocar isso aqui. Calma aí. Vou pegar esse carinha aqui. Ih, será que eu tenho que colocar ele no meio do meu inventário? Como é que falou? Ah, consegui. 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 Agora eu tenho que colocar ele em algum lugar. Não. É assim. Aê! Coletei. Ó. Coletei. Eu coloquei. Pera aí. Pera aí. Saí. Já tô aprendendo esse jogo aqui. Já sou o melhor jogador desse jogo aqui. Tá. O que é isso? Coletei um Power Rank. Não é um Power Bank, infelizmente. Que aí a gente, tipo, ia poder carregar o celular durante o jogo. Tá. Bom, a gente desbloqueou aqui. A gente consegue coletar tudo isso. Uh. Coletei. Coletei. O que é isso? Apertei Z. Nossa, apertei Z. Que isso? Muito melhor que o ManoCraft? Eu não precisei de ir atrás da cena na vila. Já apertei Z. O bicho já saiu de cima de mim ali. A gente já começa o quê? A correr por aqui. Tá. Vamos. Nós temos que ir até o portal. A gente tem que seguir essas setas. Uh. Rapaz. Se eu apertar Z. Gente, o cavalo simplesmente nasce debaixo de mim. E a gente vai junto. Beleza. Lindo. Z. Eu não quero encontrar esse negócio agora. Esse jogo tem que compreender que a gente tem o nosso tempo. Será que a gente tá pra correr com o cavalo? Ah. Minecraft é melhor nesse, hein? Cara, até que esse jogo aqui é bem legal. Tem uma identidade bem diferente. Quando eu li falando que era a cópia do Minecraft, eu achava que a gente, sei lá, ia fazer a mesma coisa. Vamos subir aqui. E o que é isso? É mais um portal. Parece que a gente vai pra uma ilha, né? E o Troll. Olha só que bonitinho. Tem a base de fãs. Olha que bonitinho. Que esse pé tem. Que imagina se você assiste o Minecraft e chega. Tum. Tum. Na cabeça. Vamos lá. Beleza. Tom. Tom. Beleza. Vamos caminhar daqui. Vamos caminhar daqui. Gente. Essas cogumelas aqui. Não ia confiar. Não confie em cogumela. Tá. Então, olha só. Isso aqui é o carrinho. É o carrinho. Você pode fazer a música colocando blocos de música juntos. Parabéns. Play the music. Use your magnet on the race. Tá. Eu tenho que subir aqui. O que é isso? O que é isso? A gente entrou em um carrinho que toca música? Isso aqui é tipo esse carro de funkeiro? Não quero desmontar. Eu consigo. Olha. Mas olha que viagem. Aqui eu não consigo sair. Aqui eu consigo. O que é isso? O barco foi lá embaixo. Que coisa bizarra. Esse jogo é muito bizarro. Como é que eu pulo aqui? Eu não tenho como pular, velho. Aqui, ó. O carro é muito bizarro. Vambora. Vambora. Eu não quero. Não quero sair do barco. Eu gostei desse barquinho. Cara, é um barquinho com foguete nas costas, cara. Esse jogo aqui. Ah, Elytra. Olha, esse jogo não precisa pegar Elytra. Pera aí. Olha, nesse jogo você já tem cavalo, já tem Elytra, tem barco que voa e toca música, que é carro de funkeiro. Cara, tem tudo que você precisa. Olha, aquele bicho ali. Aquele bicho ali. Ó. Que isso? Que isso? Ah, eu tinha que apertar aqui o tempo inteiro. Tá. Sai fora. Por que que eu peguei o... Boomerangue? O funkeiro. Sai fora. O funkeiro. Ai, meu Deus. Pronto. Foi. Beleza. Pegamos tudo. Vamos enfrentar a dificuldade aqui desse gameplay. Claramente. Tô apertando o E aqui. Beleza. O que que eu faço isso? Uh, que bonitinho. Olha, eu tenho... Uh, Elytra? Que bonitinho. Calma aí. Vamos pular aqui pra gente ver se é Elytra desse jogo bonito. Eu fico aparecendo naquele mix. Pedido pra chamar essa. E esse carinha aqui vai vir atrás de mim. Eu já pressenti. Ai, meu Deus. Ai, foi delay. Sai fora, meu delay. Uh, Vanderlei. Uh, vai. Sai, Vanderlei. Sai, Vanderlei. Eu não sei se você me chamaram assim. Se tiver algum inscrito aí com o nome de Vanderlei, eu fico correndo aqui não. Sai, Vanderlei. Nossa senhora. Ele é muito burro. Ele é muito burro. Ele é burro. Uh, assim... Olha, tá vendo, cara? Não. O Dio Quaze é bonita. Não, não. O que é isso aqui? Olha, o cara vai vir me ajudar. Eu não precisava de ajuda. Tava tudo sob controle, tá? Tava tudo sob controle. Não precisava de ajuda. Não gostei disso, jogo. Não quero sua ajuda. Se eu tivesse... É, agora você deixa aí. Eu não vou. Eu não vou matar também. Pensei. Oh! Ele sumiu? Ai, meu Deus do céu. E quem que é você? Parece que é um anjo. É um C estelar. Divino. Foi embora. Fogos do chão. Esse jogo aqui as coisas surgem. Beleza. Vamos apertar H. H é pra onde a gente volta aqui. Esse esquema um pouco Minecraft Dungeons ali, né? Achei legal. Achei legal. Achei o gameplay legal. E parece que a gente ganhou algumas coisas aqui. A gente ganhou aqui. Uh! Rapaziada. Agora estamos aqui no meio da galera. Parece que eu tô meio num negócio Hypixel ali, né? Só que o problema é o seguinte. Olha só o tamanho desse mundo. Vamos apertar na estrenha aqui. Olha só. Seu só. Seu só. Quests. É pra eu conversar com o tal de Chrisby. Beleza. Encontrei o carinha aqui. Obtive cento e... Olha o page level. E agora eu tenho que apertar aqui pra conversar com ele. Bom, basicamente ele mandou a gente apertar aqui o Ctrl A e ir para o... Onde a gente tava mesmo. A gente tinha acertado. Só que a gente não ia pegar o XP. É importante ressaltar isso aí. Beleza. Voltamos para o lugar difícil. Parece que a vida nos trouxe pra cá. Apertei aqui. E não tem a menor... Uh! Vamos bater na abelha. Parece que esse cara aqui é noob gojente. Eu gosto de gente noob gojente. Olha só. Tem um tanto de abelha, hein? Ah, tá. If you open your map, you should see dungeons all around. Beleza. Vamos apertar aqui. Uh! Vimos várias dungeons. Vamos seguir aquele carinha ali? Vamos seguir aquele carinha. Vamos dar uma destaque. Vamos colocar um aqui. Uh! É esse 5 de XP. Nossa, hein? Cadê ele? Joffrey. Joffrey. Ó, vamos pegar aqui. Eu vou chamar ele de Joffrey. Enquanto isso, parece que... Olha, tem... Que bonito! Que bonito! Bonito demais! Apertando F1 pra poder subir os trens. Tá, parece que aqui a gente tem uma dungeon. Mas aí, eu tô na dungeon. Golden Slay the Golden Scarab. Tá. Ai, meu Deus! O que é isso? O Just Scraider apareceu ali do nada? Foto de educação. Tá, vamos lá. A gente tem que ir... Ah, a gente não sabe qual que é. Vamos numa aqui pra gente ver como é que é. Vamos nessa aqui. Vamos descer aqui. E... Beleza, ó. Já chegamos aqui, então. Nossa, parece que tem muito mob aqui. E... Poxa, giripoca! Vai! Ai, meu Deus! Sai! Não sei nem o que esse bicho faz. Ele não conseguiu tirar a minha vida ali. Olha. Será que isso aqui a gente quebra? A gente não quebra isso aqui. A gente nada. A gente não nada. Beleza. Nesse canto não tem nada. Vamos pra lá. Gente, tem esse bicho estranho aqui. O que esse bicho faz? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que é isso? Ele roda igual a Beyblade. Ele é perigoso. Ele é perigoso. É o besouro. Uh! Ganhei XP. Nossa, era só matar aquele bicho ali? Esse aqui é o chefão? Isso que era difícil? Ah, não. A gente de jogo precisa de mais dificuldades. Isso aqui não pega, não. Isso aqui não pega, não. Ué! Isso aqui não pega, não. Ah! Tem que explodir ele. Entendi, entendi. Nossa, ainda bem que eu não fui embora, né? Beleza. E aqui nós temos o quê? Nós temos o quê aqui? B. B de barriga. Só lembra da barriga. Pronto. Beleza. Esse carinha ali era melhor do que tudo que eu tinha. E agora nós estamos equipados. A gente passou pela primeira... Que bonitinha! Temos um chapéuzinho com um alvo bem na nossa carinha. Tipo, bata aqui na minha cara. Isso foi o efeito pra isso. É uma mistura de Lego com Minecraft. É até interessante, galera. E parece que tem vários Dungeons aqui também. Uh! Olha só. Tem várias Dungeons aqui perto. Mas, já na dentro do tempo, esse vídeo vai ficar por aqui. E se vocês gostaram desse jogo aqui, cara, que é bem bizarro, uma cópia meio MMO de Minecraft, deixa o like e se pá eu faço uma parte 2 aí pra gente ver o que esse jogo vai ter. Bom, a minha opinião é, é uma cópia de Minecraft? É no estilo de Minecraft. Agora, o jogo não tem muito a ver, não, tá? É lógico que você vê algumas inspirações ali, tipo o cavalo, a água, o gráfico, né? Que é aquele Minecraft mais cartoon, mais antigo. Mas a proposta do jogo é completamente diferente, né? Se recupera a vida, o jogo é feito mais pra você ganhar equipamentos, matar os mobs e tudo mais. Talvez se o Minecraft tivesse um pouco mais essa pegada, seria mais interessante. Deixa aqui o que você acha disso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, lembrando que as estampas lindas, maravilhosas do canal estão chegando com força total por tempo limitado. Então dá uma olhada na loja aqui no primeiro link que eu tenho certeza que você vai achar uma que você vai adorar. Um beijo, se cuida, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho